Dinheiro, vamos beber Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber E sai essa champanhe, que ela se coloca Começa a perdonar, com o dedinho na panca Quem tá chamada aí, então levanta a mão Vem que tá tudo liberadinho, tô de patrão Empina aí novinha, é mole, vem quicando Vem que o Ronaldinho, quero te ver dançando A noite já é nossa, vem que hoje é um punk mesmo A locação traz a bebida, que eu tô com dinheiro Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Iê, 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 iê Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber E aí, iê, 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 iê Vamos receber E aí, iê, 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 iê Iê, 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 iê Ele tem cinco lutas, quatro vitórias e uma derrota. É de Caiena, Goiânia, francesa da França. Pesou 103 quilos. É do combate Goiânia. Quero chamar e representar o campeão peso pesado da organização NEC, Naê Lama Roby Stout. É do combate Goiânia. É do combate Goiânia. O que é incêndo? É de Caenão, F., F.U., E Jesus, E Jesus, E Jesus... E a gente também quer agradecer a Marcela da Euforia lá de Camena, da Loja Euforia Academia Ursudinha, Charneane Produções, a Sucana do Abreu. É isso? Quero agradecer também ao Doutor Fernandes, aposado a Paris lá no festeadado. Quero agradecer a Rio Dees, que é Macapá e Satana, vai na Rio Dees, no João do Camarão, um do melhor restaurante do estado. Quero agradecer a Pitbull do Brasil. Quero agradecer a Hot Boy do Brasil, pois está aqui no extremo norte do Brasil. E agora eu quero dizer para vocês, nome da Alemba. Ele tem cinco homens, quatro vitórios e uma derrota. De 603 quilos, é de varela, depois da prosperidade da França, é de combate no erro da sua academia. Quero chamar pra cá e apresentar pra todos vocês, o campeão da Avenida Salmec. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL